Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero comentar, então, muitos teasers que a Epic Games anunciou hoje no Twitter a respeito da próxima skin aí que vai fazer parte, né, do clube mensal, o chamado Clube Fortnite, aí no mês de fevereiro. Hoje de manhã, o dono de Mostarda mudou o seu banner no Twitter, colocando essa imagem aí, né, que mostra do lado esquerdo o Pantera Negra e, do lado direito, a skin da Transcendental. Eu não sei se é Transcendental ou Atemporal, mas, enfim, não interessa muito. O que interessa é que a galera já estava especulando do porquê que o dono de Mostarda mudou o seu banner no Twitter, afinal, né, todo mundo sabe que ele adora colocar spoiler, coisas, né, importantes que vão acontecer no futuro do jogo no seu Twitter e, de fato, esse banner aqui, sim, significava uma parada bem interessante. Porque algumas horas depois, o próprio Twitter oficial do Fortnite mudou o banner no Twitter também, colocando essa imagem aí que mostra no centro o Atemporal, lá no canto direito, no fundo, a Transcendental e, no canto esquerdo, na frente, o braço de um outro personagem, né, que, pelo jeito, de fato, vai ser, então, a skin do próximo mês da mensalidade. E, aparentemente, é uma skin feminina. Então, isso vai contra, né, aquela teoria que eu cheguei a falar pra vocês no canal, que poderia ser a versão feminina do Midas, a skin do próximo mês da mensalidade. Então, pelo jeito, a skin do mês de fevereiro não vai ter nenhuma relação com o Midas e também não vai ser uma skin de parceria. Muitas pessoas estavam comentando essa teoria também, como a skin do mês de janeiro, né, foi o Arrow, que é uma skin de parceria com a DC, a galera, né, estava acreditando que, quem sabe, no próximo mês ia ser outra skin de parceria, mas, pelo jeito, isso não vai acontecer. A skin vai, né, ter relação com a temporal, relação com a raposa, e vai ser uma skin, né, digamos que, criada pela própria Epic Games. Tanto é que, quando eles mudaram o banner, eles também mudaram, né, o próprio logo aí, né, do Twitter, a própria foto principal, colocando um símbolo de raposa, tá ligado? E, depois, eles colocaram diversas mensagens, diversos teasers, falando um pouco, né, digamos que, dessa pequena história, dessa nova skin com relação ao atemporal e tudo mais. Então, agora, eu vou ler essas mensagens aqui para vocês. A primeira mensagem dizia exatamente o seguinte, estabelecendo conexão, começando o scan, possível correspondência encontrada. Aí, ele fala, atemporal? Atemporal? Você está me ouvindo? E, logo em seguida, a outra mensagem, eles escreveram, eu sei que você não sabe quem eu sou, mas o clã das raposas está em perigo, precisamos de você. Nós sempre pensamos que nós fôssemos os rastreadores, mas algo está nos rastreando agora, algo antigo, algo ruim. E, logo em seguida, a outra mensagem fala, eles capturaram todos, eu escapei por pouco, eu sou o único que restou. Aí, depois, né, essa mensagem, achei bem interessante. Quem quer que seja que te deu essa máscara do clã das raposas, fez você se tornar um alvo. Essa mensagem aqui, né, está gerando várias teorias na comunidade, a galera, né, está tentando, digamos que, teorizar quem deu a máscara aí do clã das raposas, tá ligado? Mas, enfim, apenas outra mensagem aí da Epic Games, e depois eles falam, se nós não trabalharmos juntos, em equipe, eles virão atrás de você em seguida. Eles estão se aproximando. Aí, a última mensagem dessa história diz o seguinte, preciso limpar meus rastros, mas espero que você tenha, né, captado essa transmissão. Se você conseguiu, vejo você em breve. Eu espero. Conexão terminada. Então, tá aí, né, a sequência de todas as mensagens aí enviadas no Twitter oficial do Fortnite, né, que tem relação aí com a temporal, e essa skin, né, que tem a ver com o clã de raposas, o clã do atemporal, que vai ser a skin da mensalidade no próximo mês. E uma parada muito interessante, é que logo em seguida da última mensagem aqui que eu acabei de falar, a Epic Games mudou novamente a imagem do Twitter, o banner, colocando, né, tudo de volta ao normal, como dá pra ver na tela, e excluiu todos os tweets que eu acabei de ler para vocês. Então, se você entrar no Twitter oficial do Fortnite, você não vai encontrar esses tweets aqui, porque logo em seguida eles acabaram excluindo, ou seja, uma parada realmente bem interessante, né, mas enfim, vários teasers deixados pela Epic Games, que tem relação, né, claro, com a skin da mensalidade, aí do mês de fevereiro, né, que, claro, tem forte ligação com o atemporal, e pelo jeito, né, o clã das raposas. Então, se você tem alguma teoria interessante a respeito dessas mensagens, dessa pequena história que eu acabei de ler para vocês, fique vontade, né, para deixar aí embaixo nos comentários. E só para encerrar aqui o assunto, né, do atemporal, a skin da mensalidade, eu quero falar sobre essa imagem aqui, né, que a Epic Games colocou no banner do Twitter, uma parada que a galera notou, é que os personagens estão aparentemente na cidade da sorte, a cidade, né, que estava no mapa, lá no primeiro capítulo, que acabou saindo do jogo já faz um bom tempo, e nunca mais, né, voltou, vou dizer assim. Então, tem uma galera comentando, né, quem sabe ainda nessa temporada, a cidade da sorte, né, pode estar voltando, mas por enquanto, claro, nada confirmado, é apenas uma teoria, né, mesmo assim. Achei interessante falar sobre isso também, então comenta se você gostaria ou não de ver o retorno da cidade da sorte aí no futuro da história dessa temporada no jogo. E aproveitando aqui esse clima de teorias, vou dizer assim, uma parada que achei interessante mostrar para vocês, é que como dá para ver na tela, lá na casa da caçada, onde fica o apartamento do predador, vou dizer assim, dá para ver que nas coisas dele, mostra aparentemente uma imagem do cofre. Bom, eu não sei se de fato é o cofre, mas na minha opinião se parece muito sim, com o cofre, e eu dei uma olhada nos comentários, né, dessa imagem que foi postada no Reddit, e a galera também está achando, né, que o predador pode ter, quem sabe, uma forte ligação com o cofre. Bom, tipo assim, na descrição do predador, lá nas coleções, né, no personagem, diz que ele veio no mapa, né, somente para caçar o Agente Jones, ele veio atrás do Agente Jones, e quem sabe caçar outras coisas, que tem no mapa do jogo também. Então, nada indica, né, que ele tem ligação com o cofre, mas agora, né, parece de ali nas coisas dele, uma imagem muito parecida com o cofre. E todo mundo sabe que essa temporada, ainda vai demorar um certo tempo, né, para terminar, então, quem sabe, ao longo das próximas semanas, vai desenrolar, né, uma história bem interessante, aqui na temporada 5, que pode ter relação, né, com o cofre, predador, Agente Jones e tudo mais. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas como o predador é a skin secreta dessa temporada, pode ser sim que, de fato, ele vai ter uma relação, né, com o futuro, aí da história aqui da temporada 5. Mas, como eu disse, nada confirmado por enquanto, apenas essa imagem aqui, né, do suposto cofre, foi encontrada aí dentro da casa do predador. Pode ser, né, que não significar nada, pode ser que a Epic Games apenas colocou uma imagem aleatória, ali, né, nesse pequeno monitor, vou dizer assim. Mas, enfim, se você tem alguma teoria em relação ao predador, ao cofre, ou Agente Jones, fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários, se você acha, né, que faz algum certo sentido. E um aviso importante que eu quero falar para vocês é sobre a skin do T-800. Se você comprou essa skin, você vai poder solicitar um reembolso completamente de graça por conta de um erro aí no site do Fortnite. Olhem só o que a Epic Games escreveu nesse tweet aqui. Corrigimos um erro no Fortnite.com que dizia que o traje T-800 incluía um gesto embutido. Se você quiser um reembolso, você pode solicitar usando a função no jogo, não é necessário toque de reembolso a partir da próxima semana. Fique atento às notificações do jogo. Então, aparentemente, né, se você comprou esse traje, essa skin do T-800, você vai poder pedir um reembolso completamente de graça aí já na próxima semana. Acredito que amanhã mesmo, tá? Então, fique ligado, como eles comentam aqui, nas notificações do jogo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei hoje, o que você espera da skin da mensalidade do próximo mês. Como eu falei pra vocês, Nepic Games escreveu aí muitos teasers, uma historinha, né, envolvente do clube das raposas que tem a ver, né, com a temporal e, enfim, né, paradas realmente bem interessantes. Então, se você tem alguma teoria em relação à skin da mensalidade, fique à vontade para deixar nos comentários. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!